Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Rios e você está no canal Vem Dronear. Hoje você vai conhecer 3 tops parques aquáticos do estado de São Paulo. Então se esse assunto lhe interessa, fica aqui comigo, não vai embora não. Inscreva-se no canal, deixe seu joinha e vem dronear. Um dos melhores benefícios de fazer calor o ano todo no Brasil é poder aproveitar destinos de verão o ano todo. Engana-se quem pensa que aproveitar o calor é necessário estar em um local de praia, porque parques aquáticos são uma ótima opção para a família toda curtir. No estado de São Paulo há várias opções para você passar um feriado prolongado ou um final de semana e aproveitar muito com toda a família. Então, vamos para o primeiro da lista, o Termas dos Laranjais. Este parque aquático fica em Olímpia, São Paulo. Eleito pela TripAdvisor no início de 2019 como o sétimo melhor do mundo, estabelecido numa área de 300 mil metros quadrados no interior de São Paulo, o Complexo de Águas Termais recebe 20 mil pessoas por dia e está aberto 365 dias por ano. Equipado com 55 atrações, 32 restaurantes e lanchonetes, bares, vestiários e armários, o Termas dos Laranjais é uma ótima pedida para diversão com toda a família. A principal dica que eu posso lhe dar antes de você assistir o vídeo completo sobre o Termas dos Laranjais, que está aqui em cima no card e na descrição do vídeo, é que você vá à montanha-russa logo que você chegar ao parque. Por ser muito concorrida, e não é para menos, ela é muito divertida. A montanha-russa aquática é a primeira inaugurada no Brasil. É a atração mais disputada do parque. No dia da nossa visita, a fila chegava a 3 horas de espera. O brinquedo tem 20 metros de altura e 370 metros de extensão. O trajeto é recheado de subidas, quedas e curvas, e por isso é proibido para grávidas e pessoas com restrições físicas ou médicas. Agora, ocupando 4 milhões de metros quadrados, com atrações aquáticas e secas, o parque com 8 milhões de metros cúbicos de água, sendo 80% em águas quentes, quilômetros de tomboágua, tudo isso espalhado em 5 áreas, tematizadas e decoradas com seu lazer e diversão. Este é o Thermas Water Park, localizado na cidade de São Pedro, pertinho de Brocas, a famosa capital da aventura. Perfeito para quem deseja passar momentos felizes junto com sua família, o Thermas é como um refúgio para adultos e um sonho para as crianças. Por lá, você poderá passar um dia repleto de diversão e aventura, com toda a segurança e comodidade que um passeio de família pede. Para entender o parque como um todo, existe um mapa que ajuda bastante. Pode-se guiar por ele, mas fique atento à sinalização do parque, pois é com as placas de sinalização que poderá cortar caminhos de uma área para outra. Por exemplo, da área 1, poderá cortar para a área 9 sem precisar passar por todas as outras áreas. O parque abre as portas às 9 horas da manhã, porém, as águas começam a fluir e as atrações começam a funcionar por voltas das 10 e meia. Tem brinquedos que espirram a água, o balde que vira a água, toboáguas por todo o parque e tudo isso começa a funcionar 100% depois das 10 e meia. Minha indicação é que você chegue cedo, pegue uma boa vaga no seu sonamento, troque o seu bilhete na entrada e ache um lugar legal para se sentar e aguardar até as 10 e meia. Lá no parque fica a maior piscina de ondas do estado de São Paulo, com 1.300 metros quadrados de áreas construídas, mais 2,6 milhões de litros de água para você curtir o clima tropical. A ondinha é forte, a onda não é fraca não, e a galera fica doida. Sua aventura será completa com grutas, cavernas, cascatas e ainda tem decoração de pirata, com réplica de navio Galeão Pérola Negra. Tem uma área aqui que é restrita para crianças até 6 anos, então os pequenininhos vão ficar menos frisos para o mundo. E aí não tem problema de se afogar com os brinquedões ou com as crianças grandes, os pequenininhos ficam aqui. Legal, né? Uma dica que eu quero deixar aqui é que se você tem crianças pequenas, vá direto para a área de criança e de bebê. Assim, podem encontrar uma mesa legal e bem localizada para sentar e relaxar enquanto o seu pequeno curte os brinquedos e se canse. É muito importante você saber que a maioria das águas do parque são aquecidas, aproximadamente 80%, pois só não é aquecida a área de piscina de ondas e as piscinas dos toboáguas mais extremos. Seguindo essa lógica, se quiser uma água quentinha, fique longe da piscina de ondas e dos toboáguas maiores, agora vamos para o Etnoyard. E na minha opinião, é o melhor parque aquático bem pertinho da capital paulista, pois fica localizado a 72 quilômetros de São Paulo, na Rodovia dos Bandeirantes. Portanto, é um bate e volta bem tranquilo, nada cansativo. O horário de funcionamento depende muito da época do ano, por isso consulte sempre o calendário do parque. O parque possui um amplo estacionamento, mas vá preparado, pois o custo é salgado. São R$ 50,00 pelo período todo. Tem a opção de estacionamento VIP, que fica um pouco mais perto da entrada do parque, que custa R$ 70,00, e precisa ser comprado com antecedência pelo Televentes. Consulte sempre no site os valores que podem ser atualizados. Já um grande diferencial do parque, é que de maio a agosto, os visitantes podem curtir as piscinas do parque aquático com águas aquecidas. Todas as piscinas ficam com temperaturas entre 26 e 28 graus, e na Ilha Misteriosa do Cascão, e jacuzzis a temperatura é maior, ficando entre 32 e 36 graus. Itupeve é uma região bem quente, com poucas chuvas, mas nada com água bem frintinha para incentivar a viagem, não é mesmo? Uma dica importante, compre seu ingresso com antecedência através da loja virtual do EtnoArch, ou em pontos de vendas espalhados em várias cidades, pois o valor de bilheteria lá na entrada é bem mais caro. Na loja virtual do parque sempre tem promoções, compos, então aproveite, planeje com antecedência e aproveite a economia. Pessoal, e é isso aí, esse foi o nosso top 3 de hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas, inscreva-se aqui no canal, não esqueçam de deixar comentários, fiquem com Deus. Até a próxima, e vem dronear!